A CIDADE NO BRASIL 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 E você vai ficar um espetado. Vês, não quis teres. É do pedaço! Isso, vai! Estudo para lá a segunda bola. Esse, não é o pé para cima. E tristes que não é o pé para cima. E tristes que não é o pé para cima. Esse sim, porque é lá em cima. Esse sim, porque é lá em cima. Aquele é o outro. Puxa o abraço, puxa o abraço, Lise, já está, vai, que é o passo? Vai, 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 as duas mãos, vai em cima, vai, vai, as duas mãos, vai em cima, vai, estica a perna, não podes agarrar aí, Puxa os braços, estica a perna, vai, as duas mãos, vai, as duas mãos, vai, as duas mãos, Vым, dois partos, ou dois partos, vais, a perna, vai, as duas mãos, vai, as duas mãos, vai. V Cão Vem, Vichel. Vem, Vichel. Vem. Deixe que eu fique fora não lá para cima. Muda. Puxa os braços. Puxa. Vixe que está aí, está assim, punada para trás. Põe o pé na vermelha. Pena é essa vermelha. Põe o pé esquerdo lá azul. Vichel, põe o pé esquerdo lá azul. Vichel, põe o pé esquerdo cá cima. Agora a mão direita lá para cima. Isso. Vem, estica as pernas. Puxa. Puxa os braços, Puxa os braços. 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 Puxa os braços. Puxa os braços, Puxa os braços. Puxa os braços, Puxa os braços. Puxa os braços, Puxa os braços. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.